Música Salve rapaziada! Focão de Fianza 01 iniciando mais um videozinho pro canal Olha, esse video de hoje é a respeito do caminhão do Gustavinho Tá lá no Chiquinho, tá no banho de tinta E aí eu vou mostrar ele pra vocês finalizado Alô Tô, eu me deixei minha caminhonete pra vender Tem os outros carros só rebaixados Na S10 zona lá Tá esperando chegar dois pneus zero pra ela É a rebaixadora na fixa E então resolvi dar um rolézinho de Fosquinha Se liga E quem tá na frente é o Gustavinha A saveirinha A gente saveirinha doido Eita carro doido Meu velho Ensinei essa galera hoje a andar de Fosquinha aqui Subindo, você vê o tempo que vai empurrar nos carros Olha aí Aqui anda de ponteiro colar direto Esse Fosquinha aqui é corredor Tu é doido Olha aí, Foscão Bora né, tem que tirar a nave da garagem Tá ligado Então é isso aí Iniciando mais um videozinho Já chega dando seu like Curtindo, compartilhando com os amigos aí Tamo junto É nóis É rapaziada Dizem que tava quebrado Troquei Tô também Não dá pra dar mais um minutinho direito ali Pra você Olha aí O que é que eu quero ir Você vai ir A gente apanhou ali Tá até agora Olha o trem Olha o fusquete aí dando fusco óleo Opa! O que? Para dar um grau aí Opa! 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 Então vai lá! Tem uma hora você tá nesse trem aí Opa! Opa! Cinco horas tá pronto Não mano, falou o dia Opa! Tá chequeando a ordem aí ó Opa! Vai galera ó Os Paralama que vai estar lá dentro do Timóteo Vou deixar no comentário aí o que vocês acham que ficou popular Estou bem encaixado? Opa! 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 Você também tá contareado? Tem um monte de acessórios Opa! Opa! Sonhando Opa! Opa! Apanhou? Mateu aí é isso mesmo Olha galera, tá acontecendo Ó Montando aqui atrás achei que não lixou Depois deixa pra lixar o dia que o caminhão voltar aqui Dar uma curada na tinta Deixa eu fechar, mano. Não liga. Tá na cara agora. Cara preta difícil demais, galera do céu. Meu Deus, tu sabe, vai passar trabalho com isso aqui, ó. Deus abençoar, foi o primeiro que nós compramos pra ela aí carreta agora. Trabalhar depois, vai pra frente, trocando mais nova, né? É isso aí. Toma ali pra vocês ver ali. Olha aí. Sabia que eu tava vindo atrás do mundo, ó. Olha aí, esquecendo o pão de alho, né? Na churrasqueira aí, ó. A picanhazinha perdida. Tá estranho, tá? Ó. O que ele trouxe? Oi. Você confia nela? Isso aqui eu acho que ela pegou uma carne lá, cortou uma arredondada e tacou massa em volta. Olha aí. Oi. Você fala isso mesmo. Tchau. Isso mesmo. Alô, Nasa. Ah? É a capiaça. É, ó. Ela vai cortar aquela do que eu tava. Ô, cavalo. Ah, que nojo. Você, cara. Bora. É uma égua, velho, mano. É uma égua. É uma égua. É uma égua. É uma égua nova. Só que eu tô perguntando aí onde começou o GFM. Arroba loja GFM. Me dá loja GFM. Não, peraí. Vinha pra qualquer lugar do Brasil. Vinha pra blub, blub, blub. Essa aqui é a minha, não é a sua? Essa é a minha. Dizendo aí que é cheia de massa. Essa carne aqui, ó. Ele pegou e encheu ela de massa em volta ali na funda ali. Gostou do sabor do sabor do Thiago? É, gostou do sabor do sabor do Thiago? Aí, Thiago, ó. Olha a Nasa, ó. Então, ó. Gostei disso aqui. Bora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.